Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Motoca Raiz BH Opa, opa, opa Bom galera, é o seguinte, como vocês viram no título do vídeo, na capa aí É hora de dizer adeus Mas é adeus ao landão rapaziada Vou vender o landão, na verdade eu já vendi Entendeu? Vou entregar pro rapaz segunda-feira, hoje é sábado Por que que você vendeu o landão? Bom galera, eu tô com umas metas na minha vida aí Era pra mim ter vendido o landão um pouquinho antes e conseguir pegar um landão novo Só que eu não consegui, certo? Não consegui vender antes, acabei fazendo a compra de uma outra moto Tá? Já tá pra chegar pra mim E agora apareceu a oportunidade de vender o landão E eu falei, vou vender, vou vender E... Eu quero construir um novo objetivo aqui no canal Realizar um sonho meu, de uma moto que eu tenho um sonho de ter Qual moto é essa? Se você quer saber, se inscreve no canal Deixa aquele joinha aí, não perca Até o final do ano, se Deus quiser, eu vou realizar esse sonho Tenho certeza que eu sou de muitos aí Vai por mim Se inscreve rapaziada, você vai querer ver Beleza? E com ela Espero escrever mais uma história nessa vida aqui de youtuber Ai, ai É galera, vou deixar um clipezinho aqui Da moto E algumas partes De... Que essa moto aqui me marcou muito, sabe? Tentar cortar algumas partezinhas aqui Que ela me fez... Fez história na minha vida Tanto eu acelerando Tanto eu fazendo Ubermoto Fazendo iFood Sabe? Então assim, é... Ela Marcou minha vida Posso falar que marcou minha vida Que eu não vou ter palavras Pra agradecer O tanto que essa moto Me ajudou É... Também vou falar uma coisa aqui Rapaziada A gente não deve se apegar muito A bem materiais não, sabe? Eu sei que eu vou sentir falta Eu sei que eu vou me arrepender lá na frente Mas se um dia tiver condição E o rapaz estiver com ela ainda Quem sabe eu não compro ela novamente, né? Essa moto aqui Marcou minha vida Posso falar que foi a melhor moto que eu já tive Até hoje, tá? Melhor moto Em questão de conforto Em questão de... De tudo Pra mim foi a melhor que eu já tive Tá? É... O que que eu posso falar Que essa moto aqui Pra uma pessoa que tem interesse De pegar ela hoje Meu filho Se a sua... Se a moto que você estiver olhando Estiver inteira Você vê que a quilometragem dela tá boa Pelo ano Tá conservada Você vê que não é aquela pessoa Que fica dando grau na moto Que fica moendo a moto, sabe? Não faz manutenção Isso aí, tipo assim As motos que tiver moída Não vale a pena, não As motos que tiver boa Vale a pena Entendeu? Vai... 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 Mete marcha, mano Que você vai curtir demais Essa moto aqui A única coisa ruim Dessa moto que eu acho É o banco dela Pra você fazer viagem longa A partir de 100 150 km Você já vai sentir um pouco Por causa do banco O banco dela é um pouco estreito Mas a moto pra você Ir pra trabalho Voltar Fazer umas viagenzinhas curta Vai te atender Demais Demais mesmo Então é isso, rapaziada Só tenho que agradecer Vocês Só tenho que agradecer O Landão E fiquem com Deus Até o próximo vídeo A partir de segunda-feira Em diante Dia 7 A partir do dia 6 e 7 Ali Os novos vídeos Lógico que tem uns vídeos Gravados também Dela Tem uns vídeos gravados Que eu vou soltar Mas eu acredito Que a partir do mês de março Vamos falar assim A partir do mês de março Os vídeos vão ser gravados Com a outra moto Beleza Valeu Segue nós no Instagram Arroba MotocaraizBH UnderlineRomero Se inscreve no canal E tamo junto Obrigado Obrigado, Lande Você mudou minha vida E obrigado a vocês, rapaziada Fui Bom, galera A partir de hoje A moto é do Junior O Junior O Junior que vai Comandar Comandar o Landão Comandar o Landão Vai ficar feliz De marcar o Landão Já tá feliz Tô feliz, com certeza Grandes coisas estão por vir Ó, já convidei ele Pra nós irmos no encontro Lá dia 26 do 3 Às 8h da manhã Saindo do McDonald's do Belvedere Pra gente ir lá Pro Serro Alamo Um rolezinho bacana Tamo junto Valeu